...deu Palmeiras nas oitavas da Libertadores, o Palmeiras pela terceira vez passa pelo Atlético Mineiro no mata-mata e passa pra eu roubar um otário. É dia de roubar bobo, é dia... Eu vou chamar aqui duas pessoas especiais, que elas ganham pensão e eu também ganho. Então, por favor, Gabi, Giovana, as filhas do Vampeta estão hoje aqui. Olha aí. Seja muito bem-vinda. Vem cá, Jojo. Bom, olhem lá pra câmera. Pode olhar pra câmera? Porque o papai vai pagar 100 pra mim. Olha aí, ó. A pensão... Eu tô... Ih, olha aí. Olha aí. Olha aí cutucando os palmeirenses, ó. Pra você, galera. Olha aqui, ó. 100zinho. 100. Eu tô dividindo a pensão, seu otário. Agora, tem que me pagar. Tem que me pagar porque deu Palmeiras. É, mas é minha vida. Senta lá agora, vê o pai debatendo com eles, pra vocês verem como é que eu arrebento com eles. Vampetinhas, sejam muito bem-vindas sempre ao canal da Rádio. Pois é, mas eu vou entrar hoje. Giovana, Gabi... Mas hoje o papai ficou mais pobre. Hoje... Hoje o papai perdeu mais 100. Perdeu mais 100. Foi apostar contra o Palmeiras e chegou palmeirense aqui. Palmeirense frouxo. Que não tirou onda hoje. Falou que ia ser jogo duro. E o que foi que eu falei? Diz que ia empatar. Deu Palmeiras. Palmeiras nas quartas de final. E digo mais, hein. Palmeiras na final. Ninguém nesse grupo tira o Palmeiras. Ah, e outra. Ele apostou mil reais comigo, mas ele correu. Ele correu. Mil reais que o Independente Del Valle chegava na semifinal da Libertadores. Perdeu pro Deportivo Pereira. Quando eu falo que eu sou o que menos vê futebol aqui, mas sou o que mais entende de bola... É aí. Eu calo vocês. Independente Del Valle, é um nada pro futebol sul-americano. É um nada. E perdeu pro Deportivo Pereira. Ganhou a recopa no fato. E deu Palmeiras, velho vamp. Tá aqui. 100zinho. Agora. Dá mais 100 que você fica me devendo só 100. Você me deve 200, como é que vai levar mais 100? Tô te devendo 100. Eu quis só crescer. Eu falei que eu ia tirar. Eu quis crescer só na frente do cílio, filho. Você me deve...